Oi, oi, gente. Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai. E no vídeo de hoje, mais um Prova do Zara. Vocês me pediram alguns conjuntos. Até o dia de eu gravar esse vídeo, não tive resposta se era alfaiataria ou todos os conjuntos. Eu trouxe alguns de alfaiataria e algumas outras peças. Porque, gente, é difícil quando você chegar na loja. Nem sempre, nem todos os dias tem todas as peças pra gente fazer um vídeo só. Tipo, só de conjuntos, só de alfaiataria, tá bem desfocada, assim, a grade, sabe? Esses dias que eu estou aqui em Recife. Mas, vou tentar aqui trazer algumas novidades pra atender todos os gostos. Tentar atender os pedidos de vocês. Espero muito que vocês gostem. Vamos ver os looks. Meninas, o primeiro look de hoje é esse conjunto em alfaiataria, composto por blazer e bermudinha, tá? Esse conjunto tá blazer próprio. Ele tem um detalhe de brilhos. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que agora deu pra ver esses brilhos, mas bem discretos. Acho que tranquilamente dá pra você usar de dia. Se você usar com uma calça mais negra, não é uma calça clarinha. Fica super legal. Obviamente que ele dá um glamour, né? Esse blazer com esse brilho. Mas esse blazer também é bonito. O blazer tá com tamanho M e ele é 499. A posição dele é algodão e poliéster. Tem uns botões dorados, meios orgânicos, tá? Meio amassadinho, meu charquinho. Tem um pouquinho de ombreira, o que deixa ele mais estruturado aqui no ombro. E eu adoraria esse tamanho mesmo. Esse tamanho M ficou ótimo pra mim. Tanto aqui, ó, como nas costas. Também ficou bem, ficou bem já, ó. É um charquinho, é um charquinho mesmo, tá? Ele fica aqui na meia coxa. O charquinho tamanho M e ele é 2,69. Ficou ótimo esse tamanho. As preguinhas, ó, não ficaram repuxando. Ele tem bolso. Aqui tem um cos um pouco mais deslocado. Mas ficou com um bom comprimento. Usaria esse tamanho, tá? E são peças que você pode, né? É, o Risma defompor esse conjunto e usar de outras formas. Tinha um conjunto bem bonito. Vocês não pediram muitos conjuntos. Esse, na criataria, tá bem alinhado. Assim, um conjunto bem arrumado. Você coloca aqui um escapão. Vai ficar legal. Dá pra usar simplesmente esse blazer, camisinhas, tá? Fazer mudinha, dá pra usar com uma camisa, com uma basiquinha, com uma regata. Então, é um conjunto que você consegue imantar muitas outras propostas dele. Então, aqui o concreto. Gostei bastante desse conjunto. Achei ele bem bonito. O charquinho marca levemente um pouco, gente. Mas nada que uma lingerie invisível não resolva. Então, o concreto. E vamos para o próximo. Meninas, mais um look. Agora, um look basiquinho. Porém, eu gostei bastante dessa alfaiataria, tá? Alfaiataria, como eu percebi, vocês sempre me perdem. Calça da alfaiataria, conjuntos da alfaiataria. Então, tá aqui. Primeiro, essa blusinha básica. A gente sempre senta algodão. É uma regata que não é muito cavada. Tem um decote verde, né? Que dá uma alongada. Não achei que ele ficou muito cavado. Achei que ficou aceitável. Tem nessa cor e tem outras cores. Achei uma regata muito legal, assim, diferente. É aquelas peças mais basiquinhas. Da linha básica que desearam. E ela tá por R$79,90. Eu tô com o tamanho P, tá? Tô com o tamanho P. Então, gente. Tamanho M, R$79,90. Tá? Eu lembrei desse tamanho. Eu acho que ficou bom. Não ficou muito justo. Tá marcando. E, combinado, né? Nessa calça, gente. Eu falaria que tá muito bonita. Nessa cor de marrom. Marrom mais chocolate, assim. Achei linda. É uma calça mais wide leg. Precisaria fazer uma barra pra mim. Mas deixa essa calça tão bonita. Ela tem um tecido. Vou deixar a composição na tela pra vocês. Mais linda. Sei, um suede, sabe? Não é um suede, não. Mas tem um tecido mais grossinho, assim. Mais fofinho. Achei bem bonito esse tecido. Achei bem feita essa calça em si. Ó, tem bolso. Preninhas na frente. Na frente. Vestiu assim. Mas um pouquinho. Mas nada que... Um shortinho, se você preferir. Não fique legal. Achei que ela tem um corte muito bonito essa calça. Essa calça, eu tô com o tamanho M. E ela é 259. Achei uma calça ótima pra se ter aí no guarda-roupa. Dá pra fazer diversas combinações. Das mãos formais. Das mãos formais. Muito bonito. Tá vestindo super bem. Tem outras lavagens. Vou deixar a foto aí pra vocês. Das outras cores disponíveis aqui pra vocês, tá? Então, um look basiquinho. Mas eu gostei bastante. Achei lindas essas peças. Então, look completo. E vamos pro próximo. Meninas, mais um look. Agora, um macacão. Eu tenho me surpreendido muito com os macacões aqui da Zara. Inclusive, provei um. Um provador recente que eu fiz em casa. O último que eu fiz em casa. E vocês gostaram bastante. E esse aqui é um outro macacão que eu também gostei bastante, viu gente? Ele tá nessa cor de mafim. Ele se conta mais segura, mais acinilado na perna. Vem com essa faixinha e esse detalhe de acrílico muito bonito. Aqui, ó. Tem esse da Coque V. Tem um pouquinho de ombreira. Tem essas lapelinhas de bolso. Gola. Tem essa lapela aqui. De blazer. Tem zíper. Preguinhas aqui na frente. Tem bolso. Atrás, ó. Ele deixou assim. Dá pra usar com um shortinho pra não ficar marcando nada. Mas eu achei um macacão elegantíssimo. Dá pra você que tá com um salto fino assim, dourado. Ou com uma sandália com uma informação mais chamativa. Porque ele tem esse pontão neutro. Só o que eu faria de diferente aqui era colocar por dentro aqui um botãozinho de pressão, sabe? Porque ele fica abrindo. Ele não tem esse fechamento aqui interno. Então, isso aqui é fácil de você colocar na costureira. Se você tem alguma habilidade, dá pra você colocar até em casa. Mas eu achei esse macacão assim, belíssimo. Esse macacão, eu até trouxe os dois tamanhos. Mas esse aqui já ficou muito bom. Então, eu nem vou provar um dia. Esse aqui é o M e ele é R$459. Macacão sempre é uma peça um pouco mais cara, né? Porque é uma peça única. Mas eu achei esse macacão aqui muito bonito. Mesmo não sendo uma peça tão prática, tão usual no meu dia a dia. Eu não tenho nenhum macacão atualmente. Já usei, mas atualmente não tenho. E eu acho que nos próximos saldos é uma pecinha que tá aí no meu radar. Pra se ter assim, sabe? Às vezes você quer aqueles dias de preguiça fashion. Você quer ter uma peça que você fica automaticamente arrumada, sem pensar, sem fazer muitas combinações. E achei muito bonito. A composição dele vai ficar aí na tela pra vocês. E achei lindíssima essa peça. Então, um boquinho completo. Digam aí o que vocês acharam também. E vamos para o próximo. Meninas, eu estou fazendo essa calça aqui. Porque eu já aprendei ela em algum outro provador. Recente, agora dessa leva de Recife. E eu tenho provado o tamanho M. E eu não tinha gostado que ela tinha ficado repuxando. Então, hoje eu peguei a G. E achei que ela ficou bem melhor. Uma coisa que eu não gostei nessa calça é esses cintos, tá? É uma coisa que eu não iria usar com esse cinto. Não sei, eu achei uma calça muito bonita pra um cinto tão simplesinho. Mas é uma calça, gente, que veste super bem. Eu, particularmente, achei. Ela tem um tecido grossinho, sabe? Vou ficar na tela aí pra vocês. Então, eu estou com o tamanho L dessa peça. Achei que ficou bem melhor. E ela está no valor de R$359,00. É uma calça máscara, tá? Mas acredito que pela composição, não sei se ela tem liocel. Ela tem preguinhas aqui na frente. Tem bolso, bastante de cinto. E atrás, ó. Ela vestiu assim. Marca um pouquinho, né? Mas o shortinho já ajuda bastante nisso. Então, coloquei assim com a minha regada. Que eu estava sem nenhuma blusa basiquinha aqui pra vácuária. Aquela outra, mas eu não queria repetir. Mas tá aqui pra vocês. E vou colocar aqui um blazer por cima. Não que faça conjunto. Mas quero mostrar a parte. Eu quero mostrar esse blazer aqui pra vocês, tá? Então, tá muito bonita essa calça. Vamos pro próximo. E, ó, desconsiderem essa combinação, tá? Mas eu queria mostrar esse casaqueto. Porque esse casaqueto, gente, ele tá com R$499,00. Tamanho L. Mas eu, particularmente, não gostei de como ele vestiu, tá? Então, por isso que eu quis colocar ele aqui pra vocês. Porque, às vezes, tem peças tão caras. Que tem um valor mais alto. E vale a pena. Mas essa é uma que eu acho que não vale, tá? Pelo menos, ao meu ver, não vale. Ele é tamanho M. E no braço, eu achei que ele ficou justo. Aqui, no corpo, ele fechou tudo certinho, tá? Ele vem com uma fitinha aqui pra passar aqui. Eu achei que não tem nada a ver com o modelo. Porque esse aqui é estilo aqueles casaquetos, né? Mais curtinhos. Não achei nada disso aqui. Não achei que isso aqui combinou. Não sei como é que tá lá a foto da modelo, mas vocês vão ver aí do lado. Mas, ó, vou até tentar fechar ele aqui pra vocês. Talvez seja até o G. Mas ele aqui no ombro, ele já ficou passando do meu ombro. Meu ombro acabou aqui e ele já desceu. Então, assim, eu não achei que ele tava com um bom caimento, tá? Inclusive, esse modelo muito parecido já veio em outras coleções. Mas que eu provei e que tem um caimento bem melhor, tá? Então, é importante a gente ver que nem tudo que é caro é realmente uma peça legal, né? E nem tudo que tá na promoção, assim, às vezes baixam muito, é algo ruim não, tá, gente? A gente tem que ter um olho clínico, saber avaliar bem as peças para realmente fazer boas escolhas, tá? Não ficar concentrado apenas no valor da peça, como se isso definisse que a peça é boa ou não, tá? Então, tô fechando todo ele aqui pra vocês. Tá vendo que ele fica prendendo aqui? Não sei, não gostei de como essa peça foi cortada. O corte dela não tá legal, tá? Então, mas tá aí pra vocês. Atrás, já que ele tem essa parte da fitinha, que ajustaria aqui e daria um nozinho. Só pra vocês terem uma ideia. Tá vendo que não faz muito sentido isso? Pelo menos pra mim, não faz muito sentido, não. Achei até que ficou feio isso. Então, mas tá aí provado pra vocês. É bom também a gente provar peças que não dão certo? Pra que vocês façam as suas eliminações ou avaliem e achem que pra vocês tá bom, né? Sempre é bom a gente ver coisas bonitas ou não, pra gente poder tá aguçando aí os nossos gostos e fazendo melhores escolhas. Então, muito complexo. Não seria um conjunto, mas eu queria montar isso aqui pra mostrar pra vocês essa parte de cima. No meu caso é isso. Vamos ver o próximo. E eu vou trazer agora uns vestidos. Primeiro é esse. É um vestido envelope, tá? Você dá um nozinho aqui dentro. E aqui fora ele tem esse detalhe de uma fivela, uma ráfia, sabe? Você dá um nozinho com a pontinha aqui, dá pra fazer outro tipo de amarrações. E ele tem essa fenda. E ele aqui fica assim, né? Com a fendinha, tá? Achei bem bonito o modelo desse vestido. Fica parecido com o aparelho, né? Ele tá num tecido bem grosso. Acho que é um viscolinho. Vai ficar na tela com a função certinha pra vocês. Tem uma manhinha mais alongada. Decote V, como se fosse aqui um kimono. Achei bem diferenciado esse vestido. Um vestido bem a cara da Prêmio Vera Verão. Esse vestido, gente, eu tô com o tamanho... Tô com o tamanho M desse vestido. E ele tá no valor de R$ 499,00, tá? Um pouquinho carinho. Mas tá num vestido assim, bem diferente. É bem bonito. Este aqui também, ela varia esse tamanho mesmo. E o que completo, eu digo o que vocês acharam dessa peça. Tirando o preço, né? Que tá meio elevado. Mas a peça eu achei que tá bem bonita. Então, o que completo, vamos para o próximo. Meninas, e pra encerrar o nosso provador de hoje, mais um vestido. Um vestido que não funcionou pra mim, tá? Esses vestidos milhares, gente, que são muito decotados, realmente, eles são feitos pra pessoas que têm pouco gosto. Eu tenho uma venta de gosto. Então, não fica legal. Fica muito chamativo. Fica o aspecto todo pulando. Então, assim, eu tô com o tamanho G dessa peça. Então, assim, não me xinguem. Porque a culpa não é minha que o vestido fica assim. É porque o vestido não é feito pra o meu tipo de corpo mesmo. E tá tudo certo. Mas é o visto pra mostrar pra vocês, tá? Porque tem gente que fica falando umas besteirinhas aí. Então, saibam que os modelos, nem sempre, todos são adequados a todos os tipos de corpos, tá? Esse vestido tá com o tamanho G, que é o L, aqui da Zara. E esse vestido tá com o valor de R$339. É um vestido em malha. Ele tem esses detalhes nos faracóis, no prata. Tem esses recortes aqui no busto. Ele mal comportou. Então, eu tô com o que eu tenho aqui que colam. Aí eu puxo pra cima, eu só tinha que ficar parecendo aqui embaixo. Eu puxo pra baixo, eu tinha que ficar parecendo aqui em cima. Você tá vendo que aqui tem uma sóbria de tecido. Então, nem esse... Esse meu tronco aqui não é adequado pra esse modelo. Tere que ser um tronco mais largo. Então, assim, é algo que não deu certo, tá? Mas, vejam o provador como um todo, não. Mas, considerem aí a peça, tá? Avaliem a peça aí. Façam as suas escolhas. Eu botei até o churrinho pra que vocês vejam melhor. Porque é aquele vestido que colam mesmo. Ele tem um tecido grosso e tem forro, tá? Tem forro, ó. Mas é aquele vestido que desenha totalmente o corpo. Que não é feio, não. Mas, sim, pro meu tipo de corpo, eu não gosto, não. Tem um cítero na parte de trás, um cítero invisível. E esse comprimento midi. Um vestido mais sereia. Mas um vestido assim, pra você levar na mala de praia, pra passar um réveillon. Se combina com você, esse estilo. Não tá um vestido feio, não, tá? Eu não compraria porque não faz o meu estilo. Mas não tá um vestido feio. Mas, ao mesmo tempo, tá um vestido bem marcante. Difícil de você usar esse vestido assim. Em muitas ocasiões, tá? Um vestido mais datado, eu diria assim. Porque ele é muito marcante, tá? Então, ó. Tá o vestido aí, pra vocês verem. Atrás, ele tem uma fenda. Então, vou deixar a composição aí na tela. E aí, como a diferença como fica em mim. E como fica na modelo, tá? Que é magrinha, não tem ceia, não tem quadrilha, não tem bumbum. Pra vocês verem aí. Talvez, ela fique melhor, tá? Então, meninas. Esse é o Progador de Rude. Espero que vocês tenham gostado. Entendam que nem todas as coisas dão certo, tá? Mas nem por isso. Vou deixar eu ficar trazendo as coisas aqui pra vocês que não deram certo. Outras aqui não dão certo também, tá? E vocês façam suas escolhas. Afinal, os provadores servem pra ajudar. A quem não tem zero necessidade. Ou quem não tem paciência de ir na aula de provar. Então, já elimina algumas coisas que já viu que não ficaram tão legais, tá? Espero que vocês entendam. Que vocês curtam esse vídeo. Mesmo que tenham looks que não deram certo. Porque a intenção do vídeo é sempre trazer as novidades aqui pra vocês. Deixar vocês atualizados, tá? Se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal. Curta esse vídeo. Compartilhe esse conteúdo zero com uma amiga que você sabe que irá gostar de conhecer o nosso canal. Um beijo grande, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau.